Oh my gosh, é uma nerd! Olha mais coisa! Desmaiou. Nossa, até afundou o sofá. Ah, segurou a outra perna, Marcos. Chega dando um like no vídeo, porque hoje nós vamos abrir todos os presentes de aniversário que o Marcos e a Laurinha ganharam na festa de ontem. Falando em festa de ontem, se você não assistiu, no final deste vídeo, dá uma olhada no link aqui da descrição ou pesquisa aí no YouTube, festa de aniversário, encanto, Marcos e Laura para vocês verem. Foi muito divertido. Temos vários presentes de todos os convidados. Nossa, esse daqui é muito pesado. Eu trouxe ele para cá. Esse é a parte do Marcos e esse é a parte de mim. Ele veio dividido, né? São dois em um. E quem deu esse? Está escrito aqui, deixa eu ver. para o Marcos e a Laura, de Arthur e a família. Eu não vou lembrar o nome de todos. Tem algum presente para você, Cláudia? Não, porque não é meu aniversário. Tem sim. Qual? Eu. Ah, que satisfeio. Então, pega a pipoca, já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, porque agora a Claudete vai escolher qual a gente vai abrir primeiro, Claudete. Esse daqui. De quem é esse? Esse é meu. Esse é meu, esse é meu. Eu, meu. Eu quero bonequinhos. Não lembro de quem é, não tem, não está escrito, não está escrito. Eu não lembro. Ah, pera. E aí, Marcos? É, eu, o que eu, você quer que eu peguei? Pode pegar, é seu. Oh, Pokémon. Pokémon. É Lego? Deixa eu ver. Já está aberto, não está? É Lego. Ah, esse é de não está. É como se fosse um Lego, ó. Eu sei, né? Muito legal. Deixa eu abrir. Esse, de Gisele para Laura. Para Laura. A picola que te deu. Esse é da picola. Deixa eu ver. Uou. Deixa eu ver. Ah, que linda. Bye bye live. Essa é aquela que dá comida, né? Olha lá, tem fralda, tem mamadeira, tem o liquidificador para fazer papinha. Ai, que legal. Ah, deixa eu ver. Tem o pente. Aqui, ó. Aqui é para fazer a comidinha para ela. Tem fraldinha, ó. Deixa eu ver se ela está de fraldinha. Está sem fraldinha, vai ter que cuidar da bebê. Tem. É fruta para depois comer o sorvete. Deixa eu ver. Tem sem sabor. Ah, isso acho que é um pozinho para você fazer a bebida dela e colocar na mamadeira. Colocar onde fica a vitamina, aí apertar, aí colocar um pouco de água, aí frutas, aí colocar na mamadeira, aí faz cocô. Ela faz xixi, né? E daí você tem que colocar fralda nela. É, eu vou colocar fralda. Deixa eu colocar. Ah, esse é o que o Marcos ganhou, ó. Pokémon Mega Construx. Aí vem aqui o manual para ele aprender a montar. E as bolsas com os veneus lá separados. E aí, Crudete, lembra como é que troca a fralda ou não? Lembro, lembro. Lembro de trocar a fralda assim no colo, o jeito que está aqui. De ponta cabeça? Olha! Eita! Tem que pôr dentro do liquidificador. Aqui, ó. Cheira. Cheira, mãe. De Gisele para Marcos. Oh, meu Deus! É uma Nerf. Duas? Nossa, dupla. Olha! Olha que legal ainda. Vem umas lindas aqui. Não, não. Eu gosto de duplas. Você gosta de duplas? Sim, eu gosto. Legal, né? Quer ajuda para tirar? Aqui tem um cartão, hein? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Feliz aniversário. Laura! Está escrito Laura. Não foi a Gabi, não foi? É Gabi. Está escrito Gabi aqui embaixo. Foi a Gabi. Olha, a Gabi que fez para você. Feliz aniversário. Já posso testar. E olha o que tem aqui dentro. 3, 2, 1. Ah, não. Eu vou te dar já a sacola toda que tem mais coisa, ó. Tcharam! Esse você já tinha visto. Olha, tem mais coisa! Ah! 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 Desmaiou. Um vestido de princesa. Tem uma boneca. Tem uma boneca também. Tem uma boneca. Ah, não. Foi a Gabi também. Tem uma boneca. É, estava na mesma sacola. Uma sacola, então? É. Olha a boneca. É uma calda. Ah, não. É o vestido da Ariel. Mãe! E é depois que você faz isso, né? Acho que falhou aí, não? Oh! Quem é essa? Ariel? É a da Ariel. É a Ariel. Uau! Vai virar uma sereia, hein? Eu acho que era esse o biquíni, para eu ir para cima. Não. Isso não é biquíni. Vem cá. Isso é um vestido mesmo, para você virar uma sereia. Deixa eu ver. Bracinho. Cadê o amor? Acho que é por dentro aqui, né? Aí. Outro bracinho. Aqui, olha. Bracinho para cima. Aí, entendeu. Nossa, ela é uma sereia original agora. Que que é isso? Que linda! Que que é isso? Ficou perfeito o tamanho, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já vai nadando, olha lá. Tá nadando no mar? Vem, minha sereia. Feliz aniversário, para Marcos de Lucas. For you. Esse quem deu foi o Lucas. Aí. Vamos ver. Ouuu! Sabe o que é isso? No Brasil chama banco imobiliário, só que versão Star Wars. Banco imobiliário? É, versão Star Wars. Esse é a partir de oito anos. Eu já ganhei o meu curso, Marcos. Só que tem um problema, Marcos. Tem um problema, ó. É a partir só de... Olha quantos anos atrás, aqui, ó. Quantos? Oito. Como é que a gente faz agora? Eu já tenho oito anos. Aê! Uau! Ela tá fazendo xixi? Você colocou fralda? Você não vai... Ai, que susto colocou. Tem que cuidar do bebê. Pode fralda, meu Deus do céu. Segura seu bebezinho. Eita, você vai fazer xixi também. Happy Birthday. Esse é de quem? Não tem nome? Ai, lembrei, lembrei. Esse eu lembrei quem deu. Não vou falar, não vou falar. É da Laura. Não vou falar, não vou falar. Não vou falar? Uau! Eu sempre... Então tá trocado os presentes. O anterior. Esse daqui não foi a Gabi. Foi, tava escrito. Mãe, a Gabi deu dois? Tira, tira, mãe. É algum extra. É um extra. Não, a gente tá com frio. É? Você vai ver. Quando abrir, você vai ver. Que isso, Laura? O que será que é isso, Laura? Eu estou ansioso. Eu estou ansioso. Esse eu sei que foi a Gabi, que ela tava muito ansiosa. Agora é o kit sereia completo, né? Oh! Ai, meu Deus. É aqui assim, ó. Esse daqui, ó. É assim, ó. Essa é a parte de cima. É a parte de cima. Ih, viu a minha calcinha? É a calcinha. Essa é a parte de baixo. E aqui, aqui. É a minha calda. É a minha calda. É a calda. Essa é a calda de sereia para a piscina mesmo? Agora você vai ter que aprender a usar isso daqui. Uau. Tá colocando minhas objetos. Nossa, aqui vai o braço e tudo? Ah, não. Isso não é o braço. É só acessório. Entendi. Eu não tenho braço. Você vai ter que sentar no sofá, senão você vai cair. Senta. Enfia os pés. Aham. Transformação de sereia. E aí, Marcos? Abriu? Depois a gente tem que olhar as regras. Aí eu te ensino a jogar. Esse é o... Esse é o tabuleiro, né? É muito legal esse jogo. Isso daqui é como se fosse dinheiro. Tá vendo? Como se fosse one dollar. E aqui são as fichas para jogar os dados. E essas são as cartas. E aqui vão aparecendo tudo que tem que fazer. Esse eu nunca joguei. Depois eu aprendo e a gente joga juntos. Tá bom? Oh! É uma sereia de verdade agora. Quando você entrar na água, você vai ter que nadar com os dois pés juntinho. Tem que pedir para a professora Fabiana te ensinar. Agora nadar. O modo sereia agora, né? Tá curtinho. Olha lá, eu tenho que aprender agora o modo sereia. E aí, gostou? Tem flores? Ai, meu Deus. Uma faixinha para pôr no cabelo. Não, não. Eu sei. Eu ia ajudar. Espera aí que vai prender os cabelos. Agora sim. Ai, quer tirar a presilha? Pronto, vem para cima. O cabelo na franja não. Na franja não? Vai. É. Agora aqui está escrito birthday boy. Quem é birthday boy? Quem é o menino? O que significa birthday boy? Quem é o aniversário? É o aniversário de menino. Então eu acho que é você. E aí, o que será isso, Marcos? Eu não tenho ideia. Ovo e luz. Oh! Já até estou entendendo o que é. De água. De água? De água. Guerra de água. Muito legal. A piscina é top, né? É, olha, cabe um litro, está falando aqui. Um litro de água. Ih, Laura, se prepara, Laura. Vai ter guerra de água na piscina. Mas depois eles vão me pegar, porque eu sou uma sereia. Aí você mergulha. Você vai fugir, né? Olha os meus bracinhos aqui. Aqui está escrito happy birthday, só que é roxo e rosa. Nenhum nome aqui, onde? Quem será isso? Ah, é da Laura? Será? Não, eu sabia. Hã? É, só a aniversário, então você que tem que abrir. Aqui é esse. Lego! Lego Friends. Um Lego, Laura. É um motorhome. De férias. Bosque, casa rodante e barco à vela. É um motorhome, como se estivesse acampando, olha lá. Deixa eu ver atrás. Aqui, olha. E tem um barquinho. É, o pai está brincando. Ai, Uffi. Ai, Uffi. Olha, aqui faltam três. Esse está pesadinho, hein? Também. Esse aqui está escrito um nome, não está escrito nada. Vamos ver se é o meu. Será que é do Marcos? Deixa eu ver se tem um nome aqui. Ih, aqui não tem nome não, Marcos. Ah, que legal. Eu achei um. O que é isso? Ah, é aquele que estica. É o Spider-Man que estica. Eu estou saindo. Oh, isso é muito legal, Marcos. Badminton. Isso se chama badminton. Isso dá para brincar no parque. Ele parece tênis, só que ele tem como se fosse uma peteca. Nossa, isso vai muito alto. Isso é muito legal para jogar. Deixa eu ver. Você vai bater lá na tela. Esse aqui que a gente deu foi o Lourenço e o Pietro. Os dois. Veio no mesmo pacote, né? Eita, Laura. Está conseguindo aí? É por aqui, olha. Deixa eu te ajudar. Eu estou andando. Olha, você segura um braço e eu segura o outro. Segura um braço. Olha que legal. Marcos, olha isso. Ah, segura a outra perna, Marcos. Oitada, meu caralho. Ele estica muito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega uma perna. Pega uma perna aqui, Marcos. Pega essa, olha. Aí, puxa. Vai alto, né? Um. Vamos fazer alto. Aí, com vocês, eu estou lá. Vai jogar um para o outro. Tem que jogar um para o outro. Vocês estão jogando para o nada. Isso aí é como se fosse tênis. Só que a raquete é mais longe da mão. Tem que comer comida, ninguém. É. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Como é, um? Tem que treinar a distância. De novo, de novo. Tem que treinar a distância, ó. Ah, eu tenho que jogar, né? Ó, segura. Vai. Vai. Deixa eu te ajudar. Tem que bater lá na boca. Boa. Vai, vamos tentar. Fica longe, fica longe. Muito longe. Joga para cima. E, pum. Pronto. Eu sei o que que é. Essa é porque eles me contaram. Ah, a mãe já tem spoiler. Eles spoiler. Lorena e Pietro também. Eu sou o Marcos. Eita, está de ponta cabeça. Isso é uma churrasqueira para a Laura fazer churrasco comigo. Churrasco? E para... Para fazer churrasco? Você também, meu churrasqueiro. Olha isso. Tem a cozinha. E agora a gente tem churrasqueira. Agora a gente tem a churrasqueira. Olha a gente tem a churrasca. Se quiser trocar lá na... Agora que é só para a cozinha agora. Tem que trocar as cozinhas. Vai trocar a cozinha pelo churrasco. Olha, eu tenho cozinha e churrasqueira. Dá para ter os dois. Então, onde que a gente coloca? Lá na sala de brinquedo. Mas qual lado? A gente escolhe lá. Eu sei onde que tem. Tem aquele lado espacinho que tem do lado dos livros que pode colocar. Exatamente. A gente monta e coloca lá do ladinho. É. Gostou? Ai, ai. Está muito quente já, hein? Estou de uma mãozinha. Já coloca um hot dog aí, Marcos. Para assar. Cuidado, cuidado. Está quente. Ai, vai queimar a mão. Ai, Laura queimou a mão. Ai, deixa eu lavar a minha mão. Fica muito... Agora ela vai pegar com uma pinça. Agora pega com uma pinça que eu vou jogar um ketchup. Ai, Laura. Não deixa cair no chão. Ai, meu Deus. Não deixa ela. Ah, sujou tudo. Não, eu vou jogar de papo. Você consegue colocar esse presente aqui em cima? Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Estava brincando. Nossa, até afundou o sofá. Ah, peraí, peraí, peraí. Parou, parou, parou. Para Marcos e Laura, Arthur e família. Vamos lá. Olha a caixa. Uma caixa e um presente. Uma caixa. É para o Marcos e para a Laura. Deixa eu ver. Vamos lá. E um presente. O que é que tem uma caixa? O que é que é isso? O que é que é isso? É uma caixa aqui? É um presente tudo. Hã? Eu não entendi ainda. Não vou comprar. Será que é isso? Eu vou sim. É o que eu estou pensando. Sim, o que você está pensando? O que você está pensando? Não pode, pode sim. Eita, tem outra caixa. Eu sabia. Eu sabia que era isso. Eu sabia. Eu sabia. Isso é para a piscina. Salta piscina. Sabe o que é isso? É um escorregador. Você entra aqui, escorrega e te pula na piscina. Eu sabia. Sabia nada. Eu sabia. Deixa eu dar o piso. Puxa, puxa, puxa. Agora dá para ver, olha. É isso mesmo. Alto estibum. Muito escorrega isso. Olha o nome, Marcos. Water slide. Coal splash. Se você chegou até aqui, escreve agora nos comentários presentes de aniversário style, para eu ficar sabendo. E lembra de assistir o vídeo da festa de aniversário, que foi onde o Marcos e a Laurinha ganharam todos esses presentes. Foi no vídeo anterior. Volta e assiste que está muito legal. Eu gostaria de agradecer todos os convidados, toda a galera que veio no aniversário do Marcos e da Laurinha. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença de vocês na festa, principalmente. Um beijão para todos vocês. E obrigado para você que nos acompanha há tanto tempo aqui no YouTube. Se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. E agora? Quem vai limpar tudo isso? Oh my gosh. Youf, você está bem? Youf? Obrigado. 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 Obrigado.